Pessoal, estou aqui na região do Brás, em São Paulo, mas precisamente em frente ao Templo de Salomão. A sede da Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo, começou a construção em 2010 e terminou em 2014. Olha só, é uma réplica do Templo de Salomão que tinha lá em Jerusalém, em Israel, no Oriente Médio, e que foi destruído pelo rei Nabucodonosor, mas aqui no Brasil, Edir Macedo construiu o Templo de Salomão.